Senhoras e senhores, vamos rapidamente ao terceiro desafio da noite. Eu chamaria Renato Cordeiro, Carlos Muniz e Carlos Sousa para o terceiro desafio, senhoras e senhores. Da Vila da Raba de Peixes, uns pontos mais acima, vamos dar um grande aplauso para Leonardo Rabelo. Da Ilha Terceira, um jovem cantador, uma promessa que prometo muito nas cantigas ao desafio. Um guerreiro das cantigas, senhoras e senhores. Um grande aplauso, Vasco Daniel Gomes. Vê cantar para tudo o povo Eu não canto para os patifes Volto a cantar de novo Aqui neste Arifes Linda Ilha de São Miguel Não és minha, mas és como se fosses Tiro versos de um pote de mel Para vos dar cantigas doces A pessoa que tem coragem Ela mostra a sua cara Cantoria em homenagem O nosso amigo Tiago Clara Venho em esta ilha predileta Cantar-vos com alegria Cantar-vos com alegria Cantar-vos com alegria Sonhando que sou um poeta Cantar-vos com alegria Para vos dar poesia Para vos dar poesia Te queres dar poesia Te queres dar poesia Amigo em ti acredito Tiago Tiago Não deixas cantoria Te tens um cantar bonito Venho a salvar Desejo bordar Deste povo que é fiel Como tantas gotas há no mar Entre a Terceira e São Miguel Queres fazer o teu papel Eu vejo que isto é normal Estás falando de bem de São Miguel No ano passado falaste mal Tua mente de pensar giras Assim não vou ser teu amigo Olha que quem diz mentiras Pode sofrer um castigo Podes seguir No teus passos Quando andas Ao meu lado Podes ir-te ter Com o travassos Vasco está Tudo gravado Disso não tenho a certeza Porque São Miguel é maravilha Em cada canto tem beleza Eu adoro esta ilha E assim Vasco quiseste Assim que alguns pensavam No ano passado Tu te disseste Os São Miguel Não prestavam Este vá Escova Daniel Vem a beleza que é Quis e se repousa Eu adoro São Miguel Só não gosto É De uma coisa Tu dás Cavos E flores Para abrires O teu boy Tu não gostas Dos cantadores Mas eles são melhores Do que ti Em São Miguel Já nasceu Poetas Poetas de grande valor Todos melhores que eu Só tu é que não és cantador Tu quiseste Fazer agrado Para subires Para subires Nas escadas Canto com ti Rolado a lado Eu só não canto Em tiradas Podes cantar Podes cantar Em muito lugar Podes cantar Muito ano Mas nunca Tu vais chegar A ser um Luís Mariano Seja aqui Sei que gostas De cantar De cantar Seja aqui Ou na tua rua E tu também Nunca vais chegar Oh, vós, cua, encha-rua Podes cantar em muitos lugares Com essa tua ideia fraquinha Mas nunca chegas aos calcanhares De José Plácido da Lombinha Quais fazer o povo rir Para ter o seu conjunto Vasco não estejas a fugir Vasco, oh meu lindo assinto Tira as charolas dos teus alforges Mas não dizes uma que preste E nunca chegas a um José Borges Que é da vila de Nordeste Quais dar tuas flores Para cantares à tua maneira Falaste morto dos nossos cantadores Vamos comparar-se a Miguel à Terceira Compara o que te apetecer Nesta ou noutra cantoria Mas tu nunca chegas a ser Um lupércio ao ligaria Tu falas aqui para canes Porque não sabes que trabalho na lote Posso não chegar aos calcanhares deles Mas não faço vergonhas Como fizeste com mota Tens pesar de criança Cresce para seres um senhor E nunca percas a esperança De um dia seres cantador Queres causar o desfalco Cantando aqui ao meu pai Mas nunca cantei com alguém no palco Que me chamasse a mim babá Com o mota Foi infeliz Mas isso já é passado Aprenda não Meter o nariz Aonde não é chamado Não dê-te agora não Quero fazer Que és as risunhas Não digas Que és o campeão Na terceira fase Mas há só vergonhas Nunca disse que era campeão Ainda sou rapaz novo Mas cantou com o coração Para todo este povo Tu queres causar sensações Quero fazer Quero fazer Os teus momentos Se fosse por os batimentos Dos teus corações Faltava mentos Batimento Para eu Vos ser fiel Nesta cantiga Eu faça Há tanto bom cantador Em São Miguel E punho-me ao lado Desta desgraça Cantamos Não vamos embora Eis tu Que aqui sereste Fosco Que no meu coração Se guarde No coração Vos vou levar Já está A ficar tarde Está na hora De te ires deitar Não fizeste uma que se diga Deus te guarde Para que de mim estás a falar Tu não te chamas Valério Tu não sentes Vasco dures Quiseste fazer Teus mistérios Para nós Os cavos E as flores Vamos agora Cantar mais a sério Para verem os cantadores Eu não venho Fazer mistério Não era isso Não era isso Que na ida Eu cá vinha Eu sempre estive Estive a sério Se estavas a brincar A culpa Não é minha Te gostando De cantar Pois quero Dar alegria Ao povo Queremos agradar Nesta linda Cantoria Já tivemos Aqui a brincar Diz-me Se queres passar Para a poesia Brincar Choro Que não queria Não era Essa A minha Meta Mas canto Com enorme Alegria Mas se Correres Podes ser Atleta Mas para Fazeres Poesia Primeiro Precisas De ser Poeta O povo Estão a ver Sei bem Vasco Que acreditas Já está Já está Entardecer Entardecer Exo Eu vou ter Exo Exo Que Eu vou fazer Cantar Siquezas bonitas Há uma mulher que o meu carinho se traduz Uma grande mulher que é alguém Uma mulher que o bem conduz E a ela e eu lhe quero bem De um amigo meu à luz Por isso para mim é como eu amei Não sei se aí te vejo Que o povo Vasco te encara Quis cantar com sensatez Mas não sei se o povo repara A olhar para que Deus fez Ao nosso amigo Tiago Clara Tiago Pessoa Criativa Escreveu um livro como vós vistes A morte fez-lhe tentativa Mas não é preciso Ficar triste Porque o Tiago É a prova viva Que Deus Pai existe 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 No seu canto E faz O seu registro Nosso Senhor Faz Encanto E eu A ele Eu não Resisto Fimando Sagrado Espírito Santo E também De Santo Cristo Adeus Ó povo fiel Vós sois uma perfeição Vós sois doces Como o mel Vós tendes Bom coração Vós sois o lindo painel Que levo em recordação E este vasco Daniel Fica à vossa disposição E o povo Que me acude Para eu ficar Recontente Que a minha Ideia não mude Para eu ser Sabe Inteligente Que Deus Sempre Me ajude Para eu andar Para a frente Fiz o melhor Que eu pude Para agradar A toda a gente Obrigado